Aqui é o Samuel Gamer E hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de Roblox Então, vamos tentar escolher aqui um jogo E eu estou ajudando o Samuel E também vai lá no meu canal Que é Givanildo Sebastião Muito da brincadeira, viu? Vai lá, corre lá, já deixa o seu like Já se inscreve no canal do Samuel E o meu também Não se esquece de deixar o like Vamos jogar aqui, ó E a meta de like é 1.000 likes Porque é o primeiro vídeo Quase o primeiro É o terceiro vídeo, eu me enganei, mas está valendo Vai lá com o meu Eu não sei qual que é o jogo, tem várias opções aqui Ah, já sei, já sei Ó, o nome desse ninja é... O nome desse ninja, ó Estou todo atrapalhado Estou todo atrapalhado Ó, o nome desse jogo é ninja É que vocês têm... É meio agressivo, tá? Ó, não façam o que eu vou fazer agora Nesse jogo Nesse jogo Pelo amor de Deus Não façam em casa Mas se vocês quiserem também abaixar o nome desse jogo É Roblox Roblox É, é online Eu já vou matar um aqui, ó Bem na música, bem na mão Matei dois Não, na verdade eu matei um Galera, tá muito da hora desse jogo Galera, façam tudo que eu tô fazendo aqui Eu já tô matando um monte de gente Gente, se vocês for craque desse jeito Que nem o Samuel Já comenta aí nos comentários E comenta Quero outro vídeo Comenta aí no vídeo Ou de slime Ou de alguma coisa, tá? Ou de jogo Ou de alguma coisa Porque, ó Já vou matar um aqui Bem na música Meu Deus, desviou Dá pra ver nada, Samuel Eu não entendi nada Que você fez até agora Presta atenção no jogo Eu nunca joguei isso daí Pronto, morri Ele morreu Ele não é muito craque Mas ele é craque, vai Pelo menos eu consegui Pelo menos matar três, né? Se faltava dois E aí eu consegui a mais espada E agora eu vou ter que matar Mais três e mais dois Ó, gente Vamos Vamos Já sei o que nós pode fazer Uma Uma dica Uma dica Uma dica, gente Da galera de casa Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem, ó Ficar aqui em cima Pegar esse equipamento aqui, ó E ir jogando Das pessoas lá de baixo Ó O que vai acontecer? Nunca Ah, já sei o que vai acontecer Mas vai Mas vai pro outro nível Aí já vou matar a gente Já vou matar a gente Só jogando Só jogando Só jogando Você sabe que você está se matando Nessa hora Ó, só sei que eu estou matando todo mundo Vai, meu oponente Que eu tenho que matar É esse Esse Infeliz que me matou agora Agora ele vai ver Gente, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Já deixa um milhão de likes E já se inscreve no canal Valeu Vai, tem meu aparelho de gravar Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu queria que vocês tenham gostado Já deixa os seus balão like E até o próximo vídeo Vá E não esquece de ir no meu canal Valeu Tchau Tchau